Tô sonhando quase toda noite Que você foi embora Vejo um trem sumir na escuridão E eu na plataforma Cada vez você está mais distante E eu tô mais pequeno Me desperto com a mão vazia No meio de um aceno Acordei com os olhos demolhados Sou você Com você do meu lado Porque eu sei Isto é questão de tempo Seu amor foi como um vendaval E eu um catavento Acordei com os olhos demolhados Sou ser Com você do meu lado Porque eu sei Isso é questão de tempo Seu amor foi como um vendaval E eu um catavento Como é triste escutar Palavras Que eu não mereço Que bobaz Estou falando tão A uma estátua de Jesus Tô julgado Preso, condenado E já sei a sentença Nem a morte Nem a morte Nem a morte pode ser pior Que a tua indiferença Acordei Com os olhos demolhados Sou você Sou você Com você do meu lado Porque eu não mereço Porque eu sei Isso é questão de tempo Seu amor foi como um vendaval E eu um catavento Despertei Com os olhos demolhados Outra vez Outra vez Junto a ti Ele orado Porque eu sei Isso é questão de tempo Seu amor foi como um vendaval E eu um catavento Porque eu sei Isso é questão de tempo Seu amor foi como um vendaval E eu um catavento